É você primeiro em tudo, moleque! Se diverte, porra! É isso que aí, mano! Isso, isso! Anda, mexe nele! Anda! Anda, mexe nele! Isso! Gosta da luta mais! Isso, solta! Se solta! É isso aí, ó! É isso aí, Gui! Se solta mais, mano! Se solta mais! Gosta aí, Gui! Gosta da luta! Isso, isso! É isso aí, ó! Isso! Gosta da luta! Bora! Se diverte! Isso! Bora, bora! Se diverte mais! Tá muito faladão, Gui! Baixa em cima! Baixa em cima! Mexe nele, hein! Mexe nele! Isso! Isso! Vai! Mexe mais! Mexe mais! Mexe mais! É isso aí, Gui! De que aí, moleque? Vai solta! Tá muito trabalhando! Tá bom! Vem cá! Mexe mais! Axila! 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 Vem cá, sua! Estoura a pegada da gola! Fala de gancho! Fala de gancho! Vem cá daí! Estoura a gola! Estoura a gola! Estoura a gola, Gui! O tempo inteiro! Não deixa ele pegar a sua gola! Não deixa ele pegar a costura! Fala de gancho! Fala de gancho! Fala de gancho! Fala de gancho! Estoura a gola! Estoura a gola! Vai! Vai! Saiu, sai. Vai! Vem! Aí! Estoura a gola! Estoura a gola! Estoura a gola o tempo inteiro! Bola, filho! Estoura a gola o tempo inteiro! Estoura a gola! De novo! Bola! Bola, bora! Bola, bora! Estoura a gola. Mas vamos tirar essa perna daí, vamos tirar essa perna daí agora. Sai por cima, sai por cima. Aê! Boa! Sai, estoura, pegado e pula pro lado, na sua. Não cai nessa... Não cai na guarda direita. É só que tá quebrando na gola aqui. Vai na gola, estoura a gola. Nada a erro. Vai ficar no bíceps aí. Ótimo, primeiro. Muito perigoso. Cuidado com o ótimo primeiro. Boa! Boa! Me tá por cima. Não cai, Peter. Não cai, não cai. Não cai, Peter. Aí você não cai. Não cai, você não cai. Aí você não cai. Aí você não cai. Deixa o que ir, moleque. Aí você não cai. Aí você não cai. A mão direita sempre empurrando ele pra frente. Aí tu respira. Estoura a gola! Estoura a gola! Estou falando, cara! Comi no braço! Comi no braço! Para mão direita! Braço velado com a mão direita! Comi na manga! Comi na manga, Peter! Domina a manga, puxa a manga pra você, puxa a manga pra você Peter! Se ele sem aquela mão, ele não sobe, domina a manga lá! Sem aquela mão, ele não sobe! Agora, porra! Vai na sua, vai na sua! Vai, vai, vai! Põe, põe pra baixo, põe! Vira, vira! Vai em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo! Vai logo antes que ele chame! Em cima e embaixo! Bate e fica! Faz ele andar, né Peter? Porra! Tá de sacanagem? Faz ele andar! Parou, parou, parou! Presta atenção! Vamos lá! Será rápido, Michel! Em cima e embaixo! Ó a queda louca! Parou, parou, parou aqui no meio. Temos dois, pulou no braço. Temos dois, pulou no braço.